Bom, meus amigos, aqui é o Cristiano, canal Voscon, Rossificando, enfrentando a propósito a Rússia no xadrez e vamos torcer aqui pelo... vamos torcer por mim aqui porque ganhar da Rússia não é brincadeira. Ganhar da Rússia no xadrez é como você ganhar do Brasil no futebol. Ou seja, não é pra qualquer um. Ele iniciou uma tática aqui que eu não esperava que ele fosse usar. Essa jogada aqui é uma jogada que tem base na distração, se eu vacilar aqui é muito arriscada essa tática, mas muito arriscada. Basta um vacilo aqui pra que eu perca esse jogo. Eu já esperava por isso, mas, enfim, foi necessário. Já está fechando ali o jogo dele. Ah, espera aí, espera aí. O que a gente pode fazer pra evitar essa... Vamos ver se isso aqui vai colar. Se esse cara tiver alguma noção de o jogo, ele vai perceber. Aparentemente, ele percebeu. Vai fazer a defesa. O certo era ter dado um cheque. Não tem problema. A gente faz do mesmo jeito, só que do outro lado. Não é que agora a gente vai ter que dar conta desse... O russo parece que é experiente. Ele agora me colocou numa posição que não é muito agradável. E querer atacar. Recuar. O russo não é boa jogada. O russo não é boa jogada. Essa partida aqui está com uma certa dificuldade. Até parece que eu estou jogando de preto. Vamos ver se ele ainda fica aí. Parecer um bom jogador. Acredito que eu só vou ganhar no tempo se eu conseguir ganhar. E está levando muito tempo para jogar. O pior é que sempre existe a possibilidade desses caras usarem algum programa. Algumas vezes levam tempo demais. Apesar de que, claro, é um tempo que é permitido, então... Também não tem muito o que se queixar. Acho que algum de nós dois estamos com um problema de conexão. Tem uma jogada aqui para dar um trabalhinho para ele. Bom dia. Tchau. 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 O que que ele quer ganhar? A gente resolve isso Muito simples A partida disputada é essa Eu diria que no mesmo nível Alguns são jogadores muito bons Que porventura caem Então Perdem o ranking Agora tem uma boa jogada aqui Vai causar problemas para ele Na realidade foi até um erro No ter usado essa jogada antes Agora ele vai tirar essa rainha daí Talvez ele perca no tempo Vacilou meu amigo Você me entregou de presente A sua rainha me colocou Na posição que eu queria ficar Acho que depois você vai se entregar Mentira que ele fez isso Não tem problema Se você não se entregou O problema agora vai ser Tirar esse cavalo daí Não Certo Se ele comer isso aqui Está dentro dos meus objetivos de jogo De presente para ele Apesar de que aqui eu tenho Uma boa jogada também Ele agora está Numa séria desvantagem Dezenove segundos apenas Ele já podia ter se entregado O jogo já acabou para ele Ele perdeu as peças mais poderosas do jogo Ele está em uma posição desfavorável Não entendi o que ele quer fazer aqui Não tem problema Pode levar o meu cavalo Check Acabou Mais uma vitória sobre a Rússia pessoal É isso aí Não deixem de Acompanhar o nosso canal Tanto o Voscom Quanto o Russificando E vou pedir para vocês Uma curtida Por cada um desses pontos De rating que eu tenho No chess.com É pouca coisa por enquanto Mas o objetivo é Retomar os meus 950 Depois desse vídeo aqui Eu vou deixar Claro Sem os meus comentários A partida que eu joguei Com outro russo Que Na qual eu venci Apenas 10 rodadas Utilizando essa mesma estratégia aqui Mas que não funcionou Nessa partida Quer dizer Seria uma variação Do jogo espanhol Eu abro com a defesa francesa Depois Jogo bispo E aí tento chegar até a casa Adjacente ao rei Através de alguns truques E alguns recursos Eu utilizei muito essa tática Infelizmente Ela nem sempre funciona Por aquelas que eu ganhei Um grande número de partidas Que eu perdi Um grande número de partidas Agora esse final de semana Jogando blitz de 3 minutos Apesar de que A maioria das derrotas Foi Por tempo Às vezes por uma questão De centésimos de segundo Que na minha opinião A pior Derrota Quer dizer Você perder Por exemplo Na partida como essa É uma coisa Ou tomando um checkmate É uma coisa normal Que faz parte Mas aí perder Enquanto de alguns Centésimos Milésimos de segundo Isso é muito Desencorajante Apesar disso Deixo essa partida aqui Para vocês E vou pedir a curtida De cada um Cristiano Aqui do Ceará Jogando para vocês No Voscom E no Russificado Uma vitória Sobre a Rússia E no Russificado